Vamos passear na praça Enquanto o lobo não vem Enquanto sou de ninguém Enquanto quero te ver Vamos passear na praça Enquanto sou de você Enquanto quero sofrer Curtindo dessa donzela Donzela Hoje o tempo está mais firme Abre mais meu apetite Cura e seca meu bronquite Algumas folhas de hortelã Vamos circular a praça Prenda bem esse cansaço Ainda vou passar no Estácio O Estácio pode lhe querer Vamos passear na praça Enquanto o lobo não vem Enquanto sou de ninguém Enquanto quero te ver Vamos passear na praça Enquanto sou de você Enquanto quero sofrer Curtindo dessa donzela Donzela Hoje o tempo está mais firme Abre mais meu apetite Abre mais meu apetite Cura e seca minha bronquite Algumas folhas de hortelã Vamos circular a praça Prenda bem esse cansaço Ainda vou passar no Estácio O Estácio pode lhe querer Eu posso querer você Nós dois podemos lhe querer O Estácio, eu e você O Estácio, eu e você